Olá, tudo bem com você? Vamos continuar nossa aula de História. Abra sua apostila e acompanhe a explicação com a professora. Até mais! Página 138. Brasil, Reino Unido a Portugal. O comércio no Brasil antes da corte portuguesa. Antes da chegada da família real ao Brasil, a colônia seguia as regras determinadas pela metrópole, ou seja, os brasileiros obedeciam às ordens do rei de Portugal. Assim, o comércio entre Brasil e Portugal, por exemplo, funcionava da seguinte forma. 1. Não era permitido produzir produtos manufaturados. O que são produtos manufaturados? São aqueles feitos com as mãos, tendo auxílio de ferramentas ou outros utensílios. Isso significava que os brasileiros eram obrigados a comprá-los e só podiam comprar produtos vendidos pelos portugueses. 2. Os comerciantes brasileiros só podiam vender seus produtos, madeira, ouro, açúcar, algodão, etc., para a metrópole, ou seja, para Portugal. Nenhuma outra nação europeia podia comprar diretamente produtos da colônia. 3. Como os comerciantes brasileiros não podiam vender para outro país que não fosse Portugal, os portugueses levavam vantagem e obtinham grandes lucros, compravam produtos da colônia por um determinado preço e os vendiam para outros países, cobrando muito mais. 4. Os habitantes da colônia também só podiam comprar de Portugal. Assim, os comerciantes portugueses levavam outra vantagem. Compravam produtos de outros países, a maioria da Inglaterra, e os vendiam a preço bem mais alto para os colonos. Então, olha só, quem que levava vantagem? Portugal sempre, né? Porque era proibido produzir os seus produtos manufaturados. Tudo tinha que comprar de Portugal. Portugal também não podia vender para outras pessoas e nem comprar de outras pessoas, de outros países, somente de Portugal, que estava sempre explorando a colônia. Página 140. O comércio no Brasil depois da chegada da corte portuguesa. Chegando ao Brasil, o príncipe regente tomou uma importante decisão. abriu os portos da colônia às outras nações. Ou seja, pôs fim à obrigatoriedade de o Brasil fazer negócios apenas com Portugal. Isso aqui foi muito importante, ó. Com essa determinação, os comerciantes brasileiros poderiam negociar diretamente com outros países, tanto para vender como para comprar. Essa decisão foi a primeira consequência importante da instalação da corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, quando Dom João começou a governar diretamente da colônia. A partir de 1808, o Brasil passou a funcionar como a sede do governo português. Em 1815, a colônia foi elevada à categoria de Reino Unido a Portugal e ao Garofis. Atividade 2. 1. Imagine que você é comerciante brasileiro que iniciou seus negócios no ano de 1790 e que depois de 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, está vivendo um momento de grandes mudanças. Analise as afirmativas a seguir e, tomando como base o que aprendeu sobre o assunto, analise as situações que deixaram de existir a partir de 1808. Então, olha só, é o que mudou, o que deixou de acontecer. Letra A. Só é permitido comprar produtos manufaturados dos portugueses. É possível negociar diretamente com outros países. É permitido vender os produtos produzidos no Brasil apenas para a metrópole. E o Brasil passou a funcionar como sede no governo português. Então, você vai assinalar o que deixou de acontecer depois de 1808. 2. Leia o trecho de um relato de dois estrangeiros originários da Prússia que visitaram o Brasil em 1819 e foram convidados para um baile nas proximidades do Rio de Janeiro. Em seguida, faça o que se pede. Baile forçado. Teve o baile lugar na chácara ou casa de campo e começou às sete horas. Estavam presentes todos os ministros estrangeiros. Alguns portugueses com suas filhas, muitos ingleses, uns quantos franceses e minha esposa. A música consistia em quatro componentes da orquestra do teatro, entre os quais um mulato, que era o primeiro violino. Às oito horas, já as costas da maioria das damas, cujos vestidos eram decotados, além do que pede a moda, estavam de tal modo mordidas pelos mosquitos que pareciam não menos vermelhas quanto as dos soldados. Não é, pois, de surpreender que os bailes aqui sejam raridade. Tem todo o cabimento chamar-se um destes de tal balforce, à vista daquilo a que são submetidos os convidados. Primeiramente, os mosquitos. Em segundo lugar, o calor inverossímil, que com tanta gente em espaço limitado, atinge o máximo. E, finalmente, porque nesse aperto, a pisar os pés dos outros, temos todo o tempo de nos desfazer em mesuras e desculpas, quando queríamos subir de dor, antes semelhantes e desagrados. Aqui você pode ver o vocabulário do texto. Responda. Letra A. Onde ocorreu o baile. Letra B. Quem estava presente nesse baile e de que países eram e qual função exerciam os homens presentes? Letra C. Grife no texto os problemas que, segundo o autor do relato, ocorreram durante o baile. E letra D. Explique o título do texto, Baile Forçado. Página 142, Rio de Janeiro, a capital do reino português. Com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, muitas mudanças ocorreram. Estradas foram construídas, ajudando a melhorar a comunicação entre as províncias. Surgiram as primeiras fábricas de ferro, pólvora, barcos, tecidos, etc. E foi criado o Jardim Botânico, que cultivava espécies vegetais nativas e pesquisava o cultivo de espécies vindas das índias orientais, que pudessem ter aqui algum potencial de exploração comercial. Aqui ao lado, você vê a imagem do Jardim Botânico, criado na cidade do Rio de Janeiro, em 1808. A chegada do teatro, da imprensa, embora a princípio só a imprensa régea, imprensa oficial do rei, estava autorizada a funcionar. Além da criação de bibliotecas e museus, possibilitaram maior circulação das informações e mais facilidade de acesso à cultura. Então foi a chegada do teatro e da imprensa. Antes, a população só tinha contato com livros e jornais editados em Portugal, que só poderiam ser encomendados de lá. A vinda de tanta gente, principalmente nobres e ricos comerciantes, atraiu também muitos imigrantes de diversos países, como França, Espanha, Inglaterra, entre outros. Eram artesãos, sapateiros, alfaiates, fabricantes de chapéus masculinos e femininos, marceneiros, ourives, etc. Homens de negócios, artistas e cientistas, que chegavam para aqui viver e trabalhar. Entre os que vieram para cá, destaca-se a chamada Missão Artística Francesa, nome dado ao grupo de artistas europeus, como Jean-Baptiste de Bré, Saint-Larie, Taunay e outros que chegou ao Brasil em 1816, convidado pelo rei a conhecer e estudar o Brasil. Foram esses artistas que, durante o tempo em que estiveram aqui, retrataram as paisagens do Brasil e os costumes do povo, deixando-nos importantes documentos históricos da época. Com a corte portuguesa no Brasil, muitos brasileiros ricos também se tornaram nobres, recebendo do príncipe regente títulos de conde, marquês, visconde ou barão, em troca de dinheiro ou serviços. Até traficantes de estravos recebiam títulos como estes. Apesar de tantas e tão grandes mudanças, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, duas características importantes e que existiam há muito tempo mantiveram-se inalteradas. A escravidão dos africanos e o poder centralizado na mão dos portugueses e não de brasileiros. Atividade 3. Número 1, faça um levantamento sobre o que realmente mudou e o que permaneceu igual no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro com a chegada da corte portuguesa em 1808. Releia o tópico Rio de Janeiro, a capital do reino português. Na página 142, e grife de vermelho que mudou e de azul o que permaneceu igual. Número 2, complete as semelhanças a seguir com o mudou ou permaneceu igual. Letra A, a cidade do Rio de Janeiro. Mudou ou permaneceu igual? Letra B, o acesso à informação e à cultura. Mudou ou permaneceu igual? A escravidão, a colônia, o poder dos portugueses sobre as decisões econômicas e políticas. Você vai tudo completar com o mudou ou permaneceu igual. Se realmente a situação mudou, você escreve e mudou. Se continuou tudo igual, escreve e permaneceu igual. Em casa Número 1, copie a linha do tempo abaixo em seu caderno de classe e faça o que se pede. Letra A, leia o texto A Corte Portuguesa Chega ao Brasil, na página 136, e procure os fatos históricos ocorridos em 1807 e 1808 que mudaram a vida dos portugueses e dos brasileiros. Letra B, escreva as informações encontradas nos espaços correspondentes ao número 1 e 2. Número 2, escreva duas mudanças ocorridas no Brasil após a chegada da Corte Portuguesa. Explique por que tais mudanças foram importantes. Número 3, releia o primeiro parágrafo do tópico Rio de Janeiro, a capital do reino português, na página 142 e anote qual das mudanças retratadas no texto você considera a mais importante. Justifique sua escolha. O que significa justificar, explicar, fundamentar, mostrar o porquê. Se acompanha a correção, deixe a sua postila em ordem e se ficou com alguma dúvida, entre em contato com a professora pelo WhatsApp. Até mais! E aí E aí